Olá, tudo bem? Minha gente, há um ditado popular que não tem como não nos lembrarmos dele nesse momento de mais um vexame proporcionado pelo ministro Edson Fachin. É aquele ditado que diz que o sujeito vai fazer um giro e ao invés de fazer o giro faz um giral. No sertão nós dizemos isso muito, fulano de tal foi fazer um giro e fez um giral. Pois é, ficou muito claro, muito escancarado, especialmente depois do julgamento de ontem do habeas corpus do presidente Lula na segunda turma, que de fato o ministro Edson Fachin ao reconhecer tardiamente a incompetência da 13ª vara criminal de Curitiba o fez não sob a ótica de reconhecer um pedido da defesa, não sob a ótica de fazer justiça. Na verdade, já no primeiro momento se desenhou como uma manobra e de fato no julgamento de ontem na segunda turma essa manobra ficou muito evidenciada na medida em que o ministro Edson Fachin pretendeu suspender o julgamento do habeas corpus que pedia a decretação da suspeição do então juiz Sérgio Muro. Isso é de uma evidência palmar, insofismável, porque na verdade a pretensão não era outra senão proteger, blindar o ex-juiz Sérgio Muro na expressão feliz do deputado Glauber Braga, o juiz ladrão, não precisa nem nos estendermos muito sobre essa parcialidade criminosa do juiz, do então juiz Sérgio Muro. Na verdade eu queria nesse vídeo, rapidinho, curtinho, só chamar a atenção para dois aspectos disso tudo. Primeiro, dessa manobra vexatória do ministro Edson Fachin. Eu penso que essa situação se tornou de tal modo indigna que, sinceramente, eu penso que, não sei se o ministro já não pensou até em renunciar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal diante dessa situação, sinceramente, porque é um vexame, é um vexame. Mas outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes nós nos referimos a essa situação do processo do presidente Lula como um erro. Alguém diz assim, ah, está sendo reparado um erro quanto o presidente Lula. Eu acho que nós temos que corrigir isso. Não se tratou, não se trata de toda essa engrenagem que foi armada para perseguir o presidente Lula, não se trata de um erro judiciário, se trata de uma ação dolosa com a utilização do sistema de justiça para perseguir uma liderança política. Então, toda vez que formos nos referir a esse processo, não vamos falar em erro judiciário, vamos falar em ação dolosa. E a cada julgamento isso vai se confirmando, inclusive nesses julgamentos que beneficiam o Lula, como esse agora, do ministro Edson Fachin. Porque há mais de cinco anos que isso é buscado incessantemente pela defesa do presidente Lula, pelas manifestações as mais amplas possíveis da comunidade jurídica nacional e internacional. E aí, de repente, vem essa decisão, mais óbvio, por conta da tentativa de blindagem de Moro e companhia. Então, essa ação dolosa, na verdade, ela aconteceu em todas as esferas do judiciário. Desde o primeiro grau, passando pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, passando pelo Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. Vamos ficar atentos a tudo isso. Eu queria concluir mostrando que a coisa é tão escandalosa, é tão explícita, que até juristas conservadores, juristas ligados ao campo do pensamento político de direita, reconhecem isso. O Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, já se manifestou inúmeras vezes. E eu quero aqui trazer, nesse momento, esse vídeo, essa declaração do jurista Walter Maiorovic, que um jurista do campo conservador, um jurista que tem várias posições já nas suas manifestações na mídia nacional, de um claro antipetismo, que já se manifestou inúmeras vezes, mostrando que, de fato, houve a utilização do sistema de justiça para fraudar um processo criminal. Veja aí essa manifestação de ontem dele no jornal da CNN. O que a gente está vendo? Pela intervenção, embora ainda modesta, a ministra Carmen Lúcia vai mudar o voto. Ela já falou sobre um absurdo com relação à interceptação de advogados que foi feita. Então, já vai ter uma virada. O que vai acontecer nesse julgamento? Vai se dar pela suspensão do muro. Tudo aquilo que o ministro Gilmar colocou, e que é espantoso, com relação àqueles áudios, parte pela intercept, parte pelo divulgante, pelo próprio Gilmar, em outros processos, ali fica muito clara uma promiscuidade entre a acusação e o juiz. Quando todo mundo sabe que, em um processo democrático, o que acontece? O juiz é um sujeito imparcial. Ele fica acima das partes para manter essa imparcialidade. Então, ele não pode se relacionar, se excluir trabalhos da acusação, como também da defesa. E, pelo que se viu com relação ao que foi colocado, E aí, a questão importante é que, como será encarado esses áudios que foram raqueados? Então, qual é a validade disso? Mas, se válidos, isso é simplesmente impressionante. É um processo inquisitorial, onde se tentou de tudo. Então, essa falta de imparcialidade é notória, se vale, de tudo isso. Isso aí, minha gente, vamos lembrar uma coisa, tá? O presidente Lula não foi vítima de um erro judiciário. Ele foi vítima de uma ação dolosa de membros do poder judiciário que não merecem vestir a toga. Grande abraço e até amanhã.